Sete horas e um minutinho é o momento de cautela, de observação em relação a este momento de segunda onda de Covid. Agora eu vou atualizar pra você de casa os dados da Covid-19 neste momento aqui no estado. De março até agora foram realizados 291.127 testes da Covid-19. Desses foram descartados 151.516 casos. Foram confirmados, esse aqui é o número de pessoas que contraíram a doença, desde março até agora 139.611 pessoas contraíram a Covid-19. Desse pouco mais de 139.123.868 pessoas resistiram às complicações e receberam alta médica. Infelizmente não resistiram, 2.809 pessoas faleceram vítimas da Covid-19. A gente continua todos os dias atualizando esses dados pra vocês e pedindo cautela, pedindo paciência, evitar aglomerações. usar máscara e se higienizar com álcool em gel pra o bem de todos nós, pra o bem da nossa saúde.